E aí, ó, se você estiver chegando no canal do Kodzilla, deixa o like aí e se inscreve aí, se não, mas vai ficar louco em calanguete. E é isso, dá uma assustada aqui. E aí, ó, se você estiver chegando no canal? E aí, ó. E aí, ó, se você estiver chegando no canal?